Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje, dia 6 de novembro, segunda-feira, informá-los que na última quarta-feira, dia 1º de novembro, fizemos a assembleia para avaliar a proposta patronal sobre a nossa campanha salarial. Proposta de 5,5% de reajuste a partir de janeiro e 13,5% de abono, sendo 7% em novembro, dia 30, e os outros 6,5% em dezembro, no dia 20. Uma das melhores propostas que apareceram em todas as categorias no segundo semestre desse ano. É uma campanha vitoriosa, mas que ainda não está encerrada. Outros grupos patronais ainda não assinaram, não fizeram propostas e a gente continua em campanha até que toda a categoria tenha o reajuste. Por enquanto, esses dois grupos já estão garantidos e a gente tem como patamar mínimo esse reajuste que vai significar entre 1,2 e 1,4 de aumento real. Repito, um dos melhores acordos entre todas as categorias neste ano. Uma grande vitória. A outra questão é que, infelizmente, o Banco Central Central continua aos pouquinhos reduzindo os juros. Isso atrapalha o emprego e atrapalha os investimentos. Nós poderíamos estar crescendo muito mais, as empresas contratando muito mais, se os juros tivessem uma queda mais significativa. Mas continuamos a pressão em cima do Banco Central para a redução mais drástica dos juros, para que a gente possa ter mais empregos. Mais empregos, menos juros. Até a próxima e um forte abraço a todos.